A trombose é a obstrução total ou parcial de uma veia, de um vaso profundo. Quando ela obstrui um vaso profundo, a gente diz que é uma trombose venosa profunda. Quando ela obstrui um vaso superficial, a gente já usa a denominação de tromboflebite superficial. Quando a gente fala de trombose, em 80% dos casos, em membros inferiores. Mas lembrando que ela também pode acometer os membros superiores, pode pegar veias retirianas, a parte oftalmológica e até veias digestivas. Normalmente o paciente cursa com dor, calor e edema, que é o inchaço. Alguns pacientes podem apresentar com sinais sistêmicos febre, mas uma febrícula, não um estado febril muito exagerado. E a grande maioria das vezes, esse paciente tem algum fator de risco para apresentar este quadro. Por isso que a gente tem que examinar esse paciente por completo. Acima de 40 anos, o paciente já é considerado fator de risco para ter trombose, a obesidade, cirurgia prolongada, o uso de anticoncepcional, presença de varizes é controverso, cirurgia ortopédica, trauma, paciente portador de câncer, paciente que está fazendo quimioterapia, paciente que está fazendo radioterapia, todos esses pacientes possuem uma grande chance de ter trombose. Ele favorece que o paciente desenvolva trombose. Entretanto, a gente só considera o anticoncepcional como fator de risco quando a paciente tem essa trombose, mais ou menos até um ano do uso do anticoncepcional. Claro que se uma paciente que não tem nenhum outro fator de risco para a trombose e ela desenvolve uma trombose em vigência do uso do anticoncepcional, esse tem que ser avaliado pelo médico especialista, o risco-benefício de continuar essa medicação. Apesar da gestação ser considerada fator de risco também para a trombose, mas o que é muito mais comum da paciente evoluir com isso é no puerpério, que é assim que a paciente tem o parto. A trombose venosa profunda é causa de morte puerperal, principalmente nas pacientes que já apresentam algum fator de risco, uma trombofilia prega, uma paciente obesa, um parto complicado, que a paciente teve uma mobilidade reduzida, ela não voltou a andeambular de forma precoce. Então, assim, é muito mais preocupante e a incidência é muito maior na paciente puerpera do que na paciente que encontra-se gestante. A gente tem desde o tratamento não farmacológico para o tratamento farmacológico. O que seria o tratamento não farmacológico? A gente pedir para esse paciente caminhar, pedir para esse paciente usar meias elásticas conforme a altura da trombose e a gente vai graduar a compressão dessa meia. E o tratamento hoje, que é o mais difundido pelo mundo, é o tratamento com anticoagulantes. Anticoagulantes. O que seria os anticoagulantes? São remédios que têm por finalidade impedir que esse trombo aumente de tamanho e que esse trombo forme novos trombos e que esse paciente aumente a chance de ele ter uma embolia pulmonar.